Oi gente, tudo bem com vocês? Tô aqui mais um dia, sem maquiagem, mas acostumem-se gente, porque eu gravo durante a noite, que é mais sensioso que na minha casa, e aí não tem como, porque eu já gravo na minha hora de dormir. Mas eu só vim falar pra vocês que eu gravei o meu vídeo de janeiro do Bullet Journal, eu espero que vocês gostem bastante, eu gostei muito, tá sendo uma experiência super diferente pra mim, eu vou falar um pouco mais enquanto eu faço, enquanto eu mostro fazendo, mas esse ano eu decidi ressignificar meu Bullet Journal, e eu espero que vocês gostem da ideia, que vocês se sintam inspirados, e enfim, feliz ano novo pra gente, feliz mês de janeiro, e já vai colocando aí nos comentários a sugestão do que vocês querem ver no mês de fevereiro aí no meu Bullet Journal. Eu não sei o que que acontece, mas quando eu gravo o áudio ele atropela a frame anterior, eu vou tentar consertar, caso isso tenha acontecido agora. Bom, eu comprei essa aquarela bem baratinho, acho que ela foi 10 reais, e eu decidi que eu queria fazer meu Bullet Journal de uma forma diferente, eu conferi se passou pelo outro lado. O segredo é não exagerar na quantidade de água, porque senão a minha folha é muito fininha, ela não aguenta muito. Eu já falei um pouco mais sobre o meu caderno no post, no blog e também no vídeo anterior, então vocês voltem o vídeo e também me visitem lá no lumanones.com. Eu escolhi esse tema de folhinha, porque eu achei que era uma coisa mais minimalista, que é o que eu tô procurando agora. Como eu falei, eu vou ressignificar meu Bullet Journal, e eu quero que ele seja uma coisa mais artística, artística e, claro, ele vai funcionar como uma agenda, por isso, diferente dos anos anteriores, eu já fiz todas as semanas, pra deixar as demais páginas livres pra fazer o que eu quiser, desenhar, escrever e tudo mais. Eu achei muito legal ter usado aquarela nele, é a primeira vez, assim, eu fiquei morrendo de medo, mas também usei caneta, eu usei a Unipin 03 e a 05, aí eu tô usando a 05, que eu fiz os traços mais grossos, assim, e nas folhas eu usei a 03, que era um pouquinho mais delicada. Então, aí, na primeira página, eu escrevi o nome do mês e fiz um calendário pra poder identificar, depois eu até pintei as datas mais importantes que eu tinha aí do mês, que são os aniversários e algumas coisas que já estão pré-determinadas. Eu achei que ficou bem bonito, bem clean. Se vocês puderem visitar lá o blog, amanhã eu já vou deixar as fotos lá pra vocês poderem ver melhor. E aí, nessa página que eu tô fazendo, eu fiz um quadradinho pra eu colocar as minhas metas do mês, que é esse que eu tô fazendo agora, e uma parte maior pra eu poder, que é essa que eu tô fazendo agora, pra eu poder colocar as minhas ideias pro blog e as ideias pro Instagram. Então, eu fiz o desenho, meio que dividi a página ao meio pra ser metade do blog, metade do Instagram, e aí eu numerei, fiz aí, essa linha vertical com todos os dias do mês. É tipo um planejamentinho mesmo. Achei que ficou muito fofo, né, essa página. Ah, depois eu cumprimentei tudo com caneta marca-texto, eu usei a Estabilo Pastel na cor verde, que era pra dar mais um tchan. Então, conforme eu falei pra vocês que eu ia pintar aí as áreas especiais, eu pintei e ainda dei alguns detalhezinhos. E daí, eu já comecei a fazer as semanas. Então, a primeira semana de janeiro começou numa quarta, e eu fiz quarta, quinta, sexta e sábado com os galhinhos ali, já tinha feito a lápis, tudo. E também fiz um trackerzinho de leitura e um tracker de escrita. Embaixo, eu fiz um controle de finanças, e sobrou uma linha que eu fiz, tipo uma linhazinha, pra escrever a gratidão daquela semana. Nessa página do lado, eu resolvi não fazer com vocês, porque é um vídeo à parte que eu vou gravar pro IGTV, que foi um belchior que eu vi no Instagram, e resolvi colorir. Acho que vai ficar bem fofo. Continuando aí, essa já é outra semana, já é a segunda semana de janeiro, e eu mudei o layout, eu fiz os dias enquadradinhos. Deu bastante trabalho. Ah, eu estou usando pela primeira vez um caderno que não é pontilhado, nem pautado e nem quadriculado. Então, tá sendo um desafio pra mim, gente, porque eu sou muito torta, até com régua, mas até que funciona bastante. Aí, outra coisa, gente, nossa, eu dou muito trabalho pra gravar esse vídeo, então, às vezes, a câmera treme, a iluminação também não ficou tão boa, mas aí já vai ficar de aprendizado pros próximos, né? A segunda semana não teve muito detalhe, eu fiz só um galinho, e aí a câmera desligou, já, quando eu percebi, eu já tava fazendo a terceira e a quarta semana, que eu fiz também em outra configuração. Esses quadradinhos que eu tô fazendo aí é um pra cada dia. E aí, do lado, eu coloquei os hábitos e as finanças, e nessa outra página que eu já tô fazendo agora já é a semana quatro. Então, já é outra semana. Eu gostei bastante de fazer, assim, no meio e tal. E, gente, achei muito legal brincar com aquarela, viu? Eu acho que eu vou levar pros outros meses. Vocês gostam de aquarela? Como é que é? Me conta aí. E também me conta o que vocês vão achar desse mês, né? Porque eu gostei, é o que importa, mas também queria saber a opinião de vocês. E aí, a última semana, porque não ia dar dias completos, só domingo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, eu fiz dessa forma, que eu também achei bem bonito, e deixei a última página em branco pra poder completar depois, com os hábitos e finanças e tudo mais. E aí, agora eu só vou dar uma passadinha rápida pra vocês verem como é que ficou tudo. É isso, espero que vocês tenham gostado, beijos e até a próxima.